De lua cheia eu fui a praia pescar Só pra ver os encantados Os que vêm das ondas do mar Só pra ver os encantados Os que vêm das ondas do mar Vem Jurema, vem manguezar Vem Jurema, vem manguezar Viva a nossa mãe das águas Viva o nosso pai Guajá Viva a rainha das águas Viva o nosso rei Guajá Vem Jurema, vem Jurema Viva a rainha das águas Viva o nosso rei Guajá 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 Viva aqui é? É, eu estudo. E tu faz que série? Cadê? Segunda. Segunda? Tu gosta de estudar aqui? E agora, vocês vão pra onde? Vamos lá, pro meu irmão. Almoçar lá? É. É, eu também vou. O som tá batendo.